Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e vocês estão no GamerLiuGames. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los. E hoje... é... pois é, caras! Olha aí, né? Eu não estou jogando mais Assassin's Creed Mirage, mas instalei ele de novo, porque essa semana chegou um novo traje gratuito pra que todos os jogadores possam utilizar no game. E, geralmente, quando chegam esses trajes no Ubisoft Connect, eu gosto de fazer um vídeo mostrando o traje, como é que é, como é que tá, e assim por diante, né? Dessa vez, não vai ser diferente, é um traje inspirado na Eivor, né? O traje que Eivor utiliza em Assassin's Creed Valhalla, o que pra mim faz muito sentido pra esse jogo aqui, né? Eu acho que seria mais legal trajes icônicos, já conhecidos de assassinos mais antigos, ou até mesmo o traje do Aguilar, né? Que é um traje que eu vejo a galera pedindo bastante, mas acharam por bem adicionar o traje da Eivor. Então, a gente vai dar uma olhada nesse traje aí, pessoal. Pra tá acessando ele, eu acho... Eu acho que pela loja dá também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Na loja... é aqui, ó. Dá assim, ó. Tá aqui. Esse é o traje da Eivor disponibilizado essa semana pra que a gente possa pegar pro Bassin. Olha aí. Figurino de Eivor. As vestes usadas por Eivor, marca de lobo do clã do Corvo, que ganhou fama entre os nórdicos e viria a portar uma lâmina oculta. Trajes, figurinos e tintura... Tá, esse aqui... Ah, é. Esse aqui vai entrar como figurino, né? Tudo bem. Seria legal se eles fizessem que nem foi feito em... Em Valhalla, quando adicionaram, né? Um traje de assassino lá, onde eles colocaram a lâmina por baixo. E nesse caso aqui, poderiam colocar a lâmina por cima, já que a Eivor usa por cima, né? Mas beleza, vamos dar uma olhada, ó. Eu, repito, eu não sou muito fã desse traje, não. Mas se você curte, tá aí. Vamos pro Ubisoft Connect. Vamos pegar lá. Cadê, cadê, cadê? E já pergunta... Já pergunta... Já responda pra mim, né? Você ainda tá jogando Assassin's Creed Mirage? Você já pegou esse figurino da Eivor ou não? Comenta aqui que eu quero saber, ó. A gente já pegou o do... Do Ezio, né? Do Altair. Acho que foram só, né? Ah! Veio também o da Rocham. Do Bassin mais velho. E dessa vez, chegou o da Eivor. Então, vamos pegar. É gratuito, vocês estão vendo ali. Foi resgatado com sucesso. Tá. Isso significa que pegamos. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Em figurino. Ó, já tá lá embaixo, ó. Olha aí. Aqui dá pra ver melhor, né? Vou tirar aqui o... Aí, assim fica melhor pra ver. Não, não, não. Cadê? Aqui dá pra ver melhor, né? Pera aí. É, olha aí. É literalmente o traje da Eivor. Com capuz, né? Vamos dar uma olhada na interação, na movimentação. Não é pra mudar nada, tá? Mas é só pra gente ver a estética mesmo. Eu tô jogando, sim, em música, galera. Só com o som ambiente. Porque a Ubisoft, eu não sei o que aconteceu de um tempo pra cá. Ela virou mestra em... Cobrar direitos autorais de todos os jogos recentes da franquia. Da música, né? Pela música, então... Não dá pra vacilar, não. Eu não sei se tem algum inimigo pra gente poder... Esse é um jogo que eu não platinei, hein? Não sei se voa. Esqueço tudo dos comandos, velho. Beleza! Cara, é isso. Tô jogando uns 15 jogos, cara. E aí eu confundo todos os comandos. Vem cá, meu amigão. Eu não tenho bomba. Achei que eu teria bomba, mas não tem. Tome. Tome. Meu, mas basicamente é isso Resgatamos o traje Pra poder tê-lo E tá aí, mano Traje da Eivor Em Assassin's Creed Mirage Gosto é gosto Se você curtiu, vai lá Pega e comenta aqui no vídeo Tá bom? Por gentileza Se você já instalou o game de novo Só pra pegar o traje Se pretende utilizá-lo no seu gameplay Enfim, eu quero saber Beijo no coração, sucesso Tamo junto, é nóis pessoal, valeu Tchau 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 Obrigado.